Oi pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês uma massa de pizza. É a massa que a gente está usando agora, porque a gente não tem encontrado no mercado aquela massa de pizza que vem redondinha, já pronta. A gente vai utilizar meio copo d'água, uma colherzinha de chá de sal, azeite, o fermento é uma colher de chá e um copo e meio de farinha. Como eu perdi o meu copo, eu estou fazendo com esse copo de vidro. Não influencia em nada. Um e meio. Eu vou usar a opção oito. Depois de meia hora, aí ela fica bem grudada, ou ela não solta, tá? Ela não solta do fundo. Ela fica bem grudenta. Aí você tem que pegar ela com a mão e pôr aqui. Ela fica assim, para ela ser uma massa mais leve. Deixa bastante farinha embaixo, para não grudar. Ó, ela fica grudenta. Ela não gruda tanto na assadeira, tá vendo? Mas ela, para ela ficar uma massa leve, ela não pode... É, você não pode acrescentar muita farinha na hora do preparo. Então, ela fica assim, um pouco grudenta. Agora, para ela não grudar, eu coloco um pouquinho da farinha, para desgrudar o que está aqui na minha mão. Até foi muita farinha. Ó, desgrudo o que está na minha mão. A mão está limpa. Claro. Aqui é um papel que eu coloquei. Mas se você tiver uma mesa de mármore, você pode fazer na sua mesa de mármore. Ou na... Ó, você põe um pouquinho só de farinha, ó. Ela já para de grudar na hora. Aí você boleia ela assim, um pouco. Um pouco de farinha. Passa assim, um pouco de farinha nela. Boleia ela assim, um pouco. Para ela ficar redondinha, para ficar fácil de abrir. Só que não trabalha muito a massa, não. Porque senão vai ter que acrescentar mais farinha. Você passa assim. Para ela não grudar no rolo, né? Aí a massinha está aqui. Aí eu venho com o rolo. Se eu colocar muito farinha, eu vou ter dificuldade para abrir a massa. Quanto menos farinha eu colocar, melhor vai ser para abrir. Para ela ficar redonda, você tem que ficar girando ela assim. Lógico que, né? Eu não sou muito habilidosa em deixar totalmente redonda. Mas... A gente tenta deixar mais redonda possível. Se não ficar redonda, não é por isso que eu vou deixar de comer. A pizza, né? Tem alguém aqui embaixo que quer um pedaço de pizza. Aí vai pondo a farinha. Eu gosto mais dela altinha Mais altinha, tá? Então eu vou parar por aqui Mas se você gosta dela mais fininha Você faz Se você gosta de pôr borda E agora é da sua criatividade Mas a massa é essa Preaquece o forno a 200 graus Porque essa massa precisa ser pré-assada Antes de colocar o recheio Ela pré-assada você pode até congelar Pra pré-assar a massa Você já pode pré-assar com o molho por cima Coloca no forno Deixa pré-assar por 10 minutos Deixa eu dar um 10 minutos E agora a gente vai colocar o recheio O recheio é bem opcional A gente vai rechear ele com atum e maçarela Eu não vou pôr muito queijo Porque o Felipe não gosta Um pouquinho por baixo e um pouquinho por cima Gente, que delícia Não tô com água na boca Agora pode pôr normal? Pode Pode Misturando Curegnozinho Aquela temperadinha com mato Esse foi o resultado da pizza Eu vou cortar um pedacinho Fica assim Quem quiser mais moreninho pode fazer Nós gostamos dela assim Quer um pedaço? Se gostou, clique no gostei Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau